O trabalho de monitoramento da Defesa Civil já acontece há vários meses, mas com a chegada do período de chuva, os pontos considerados de risco começaram a ser visitados e monitorados com mais frequência. Inclusive aqueles que a gente teve que fazer algumas intervenções, monitorar para poder ver se há alguma correção a fazer, enfim, para que não haja novas ocorrências, que é o que chamamos de evento adverso. Segundo a previsão dos meteorologistas, nos próximos dias pode acontecer chuvas fortes com rajadas de vento e até granizo em grande parte do estado, principalmente na capital. Essa combinação calor e umidade gera áreas de instabilidade que vai atuar em várias regiões do estado. Desde o começo do ano, a Defesa Civil está de ouro em pelo menos 21 áreas de risco de alagamento em Goiânia. Depois de 18 dias sem chuva e vindo de um período longo de estiagem em todo o estado, as últimas chuvas já apontaram que esse ano deve chover mais e com mais intensidade. Por isso, equipes da Defesa Civil estão fazendo novos relatórios sobre alguns dos pontos mais críticos. Um desses pontos é a ponte sobre o córrego Taquarau, que fica entre os bairros Goiá e o Tropical Verde. No começo do ano, um temporal praticamente destruiu a ponte, que já foi reconstruída e mesmo assim vive sendo monitorada. Um outro ponto preocupante é a Vila São José. O setor é um dos que todo ano acaba virando notícia por causa das enchentes e também dos alagamentos. O bairro fica próximo ao encontro de dois córregos, o Anicunze e o Cascavel. E foi só começar a chover que quem mora aqui já acendeu a luz de alerta. Sempre observando e pronto para se por acaso acontecer alguma coisa já ter que se afastar.